A ditadura militar é muito mal estudada nas escolas. Na sua faculdade, existe o professor Ivan Proença, que no dia 1º de abril, no dia do golpe, todos os estudantes das faculdades da Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, também alguns da UERJ, naquele tempo não era UERJ, era a Universidade da Guadabara, estavam todos dentro da faculdade de Direito da UFRJ e a ordem do Exército era que tirasse todos os alunos dali e à medida que nós fôssemos saindo, o comando de caça aos comunistas, que estava no larguinho do CACO, ele chama pelo nome do Diretor Acadêmico, Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, nós íamos ser fuzilados. E a unidade que foi para lá foi a unidade comandada pelo capitão Ivan Proença e ele se recusou a nos tirar, nos tirou assim, ele nos protegeu, ele nos tirou de uma forma correta de lá, saímos em grupo de cinco para irmos embora para casa e ele salvou nossas vidas e por isso ele foi expulso do Exército, foi preso, teve seus direitos por descassados e por isso ele teve, como ele saiu do Exército, ele se tornou professor e hoje ele é professor da faixa. Eu sou Vitória Grabois, filha de Maurício Grabois e de Alzira Grabois. Ambos eram militantes do Partido Comunista, meu pai entrou no Partido Comunista em 1932, ainda com 22 anos de idade, conheceu minha mãe na casa de uma amiga dela, a amiga da minha mãe estava no colégio do Pedro II e o irmão dela era do partido amigo do meu pai, se conheceram e foram viver juntos. Tiveram dois filhos, eu, Vitória, e meu irmão André. Em 1947, em 1946, meu pai foi eleito deputado constituinte pelo Partido Comunista, foi líder da bancada, foi líder da bancada do partido na Câmara. Em 1947, houve a cassação dos mandatos dos comunistas, eles perderam o mandato e a perseguição foi implacável a todos eles e ele teve que viver na clandestinidade. Aí meu pai e minha mãe foram viver na clandestinidade. A clandestinidade era o seguinte, nós morávamos no Leblon, na rua Dias Ferreira, 72, e eles foram morar no subúrbio do Rio, viver em bairros como Jacarepaguá, Caxambi, Mélia, etc. E eu e meu irmão fomos morar com a minha tia na Lagoa. Em 1956, quando teve o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, meu pai foi chefiando a delegação desse partido e foi aonde? Prochoff, denunciou os crimes de Stalin. Então, houve uma revolta no mundo comunista internacional. E depois disso, o Congresso ainda ficou na União Soviética, dois anos estudando marxismo. Quando ele voltou, havia uma grande divergência aqui entre o partido. Porque o Partido Comunista se chamava Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922. E quando teve toda essa reverenavolta na União Soviética, que o Chob denunciou os crimes de Stalin para perpetuar o regime socialista, a divergência aqui foi muito grande e meu pai ficou contra a teoria desse 20º Congresso. E aí, ele que era, ele participava do secretariado do partido, ele era um dos quatro membros do secretariado do partido, ele ali foi rebaixado e ele ficou só membro do Comitê Central e foi dirigir o partido no estado do Rio de Janeiro. Porque naquela época você tinha estado do Rio de Janeiro e no estado da Guanabara. Aqui é no estado da Guanabara. Bom, nessa época foi, já era 1959, 58, mas aí eu e meu irmão voltamos a morar com meu pai e a minha mãe. Nós fomos morar mesmo em 59. Em 58, a gente já estava na casa da minha tia por causa do colégio. Até que 59, moramos todos em Niterói. Então, a família se reuniu pela primeira vez, desde 1946, já era 1959, quer dizer, 13 anos depois, fomos morar juntos. Como eu era muito criança antes, eu nem conhecia meu pai, pois eu passei a conhecer meu pai a partir dessa época. Eu fiquei amiga do meu pai nessa época, né? Aí eu fui policial, o Niro Peçanha, que equivale o segundo aqui, e eu estudava de manhã e meu irmão estudava tarde. Meu pai sempre vinha almoçar em casa. Então, eu me tornei muito amiga dele. Ele era até meu confidente. Eu tinha meus namorados, tinha lá meus problemas com meus namorados, e eu perguntava para ele o que fazer, mas eu não dizia que era eu, eu dizia que era uma amiga, achando que eu estava, sabe, que... que ele acreditava. Claro que ele sabia que era eu. Então, ele se tornou muito meu amigo. Até que a divergência foi muito grande e aí, meu pai e a minha mãe foram expulsos do PCB. Porque aí, nessa época, o PCB passou a chamar Partido Comunista Brasileiro para poder ter... ele ser livre à legalidade. Que o Tribunal, o Superior Tribunal Eleitoral, dizia que não podia chamar Partido Comunista do Brasil, que era uma filial da União Soviética, como você tem Coca-Cola do Brasil, Calói do Brasil, etc. Então, passou a chamar Partido Comunista Brasileiro. E aí, ele foi expulso. A minha mãe se sentiu muito honrada porque ela foi expulsa antes dele. E, em 1962, eles organizaram o Partido Comunista do Brasil, que depois ficou chamando o PCdoB, porque eles diziam que eles eram os autênticos comunistas e que era do PCB eram os previsionistas. Bom, aí, eu entro na Faculdade Nacional de Filosofia em 1963, para o curso de Ciências Sociais. E eu que não havia me engajado até então, porque é muito difícil você ser filha de comunista, é um peso muito grande. Eu não queria saber de política. Eu só queria cuidar da minha vida, ter minhas amiguinhas, ter meus namoradinhos e viver a minha vida. Mas, quando eu entrei na Faculdade Nacional de Filosofia, que hoje é o IFIX, da UFMJ, eu tinha que tomar uma posição política. E aí, eu me engajei na luta dos estudantes. eu passei a participar do movimento estudantil. Então, nesse ano de 1963, era um ano de democracia no Brasil, era o governo João Goulart. E aí, os estudantes fizeram uma manifestação para tirar o diretor da faculdade, que era o Eremildo Viana. e esse movimento não teve êxito. O que aconteceu? O Conselho Universitário expulsou 15 alunos. Eu fui uma das... expulsou, não. Suspendeu, por um tempo indeterminado, 15 alunos. Eu era uma dessas 15 alunas. Com isso, ali vem em 1964 o golpe, né? O golpe vem e aí nós tivemos que fugir de casa, porque meu pai era uma pessoa conhecidíssima. Meu pai foi para um lugar, eu fui para outro, minha mãe e minha irmã foram para outro e a família se dividiu e no dia... como tinha que ter sido, porque no dia 2 de abril o Exército Brasileiro entrou na nossa casa, destruiu tudo, arrebentou, tirou os livros, porque a casa foi invadida. Aí passamos ficando a clandestinidade, mas cada um no campo. Até que em julho, morre, quando aconteceu no dia 17 de abril desse ano, o Conselho Universitário da Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, se reuniu e expulsou os 15 e ainda escolheu mais quatro. Foi um 19. O mais famoso de todos desses expulsos é o Hélio Gaspar. E aí nós fomos, finalmente em julho, fomos morar em São Paulo. Nesse meio tempo, eu já estava namorando o Gilberto, que trabalhava no jornal A Classe Operária, que era um homem do PCdoB e o meu pai era o diretor. E aí começamos a viver na clandestinidade, mas antes mesmo do golpe militar, o PCdoB já estava reorganizando uma guerrilha, só que eu não sabia onde ia ser essa guerrilha. Tanto que no dia 1º de abril, vários militantes do PCdoB foram para a China para aprender táticas de guerrilha. Aí eu fui morar em São Paulo e não podia, ninguém, nem eu, nem meu pai, nem minha mãe, poderíamos ficar com os nossos nomes. Porque esse som é o nome de Graboide, algo que marca muito. Então eu tive que trocar de nome. Eu e todo mundo, eu, o André, meu irmão, a minha mãe, tivemos um nome salto. Aí eu passei a me chamar Tereza, que um partido me entregou uma certidão de uma moça chamada Tereza. com esse nome. Eu tirei carteira de identidade, tido de eleitor, carteira de motorista e eu precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar. E para trabalhar, mas a Tereza não tinha nada, nem curso primário. Então existe o supletivo. E supletivo não existe nada de ninguém. Então eu fiz supletivo, fiz a prova do Estado supletivo, passei em todas as provas, para mim, para como vestibular. E fiz vestibular para a PUC, para a USP e para uma faculdade católica de Moema e tal. Mas como eu sou muito agitada, eu não pude ficar nessas duas faculdades porque eu ia acabar me envolvendo no movimento estudantil. E eu fui para Moema e comecei logo a trabalhar. Era uma faculdade, eu fiz letras, português e francês. A maioria das minhas amigas, minhas colegas, eram professoras. E eu comecei de sempre que eu queria trabalhar e elas me arranjaram, me indicaram para eu trabalhar nas escolas. Eu comecei a trabalhar na escola estadual como primeiro, como aluno mestre, uma espécie de estágio, mas o São Paulo pagava e pagava muito bem. O aluno mestre era considerado professor sem licenciatura plena até que eu me formei e passei a ter licenciatura plena. Então, tudo isso com outro nome. Nesse meio tempo, enquanto eu estudava, veio a guerrilha, a guerrilha foi descoberta, meu pai, meu irmão e meu marido já estavam lá. Em 1966, eu tive um filho que eu dei o nome de Igor e quando a guerrilha estourou em 72, eu também tive que mudar o nome dele. Eu também, Igor, hoje você vê qualquer jogador de futebol chama Igor, mas naquela época era um nome raríssimo, as pessoas nem entendiam que o nome era esse. Então, eu tive que registrar ele com outro nome e sendo a mãe dele com o meu nome falso, sem pai, para ele poder ir para a escola, para ele frequentar a escola e nesse meio tempo, em 73, eu fiquei sabendo que o meu irmão havia sido, havia desaparecido na guerrilha do Araguaia. Mas do meu pai e do meu marido eu não sabia nada. Só fiquei sabendo a partir de 1980, quando, depois da anistia, porque eu ainda trabalhei depois da anistia em 79, eu trabalhei, eu continuei trabalhando e somente em março eu voltei por dia mesmo. E aí, eu fiquei sabendo que os outros, enquanto meu pai, como o Gilberto, haviam desaparecido também. Quando eu volto, aí era o contrário, a Tereza tinha curso superior e a Vitória nada tinha. A Vitória só tinha o científico do Luiz Alívio Pessanha. Eu tinha curso superior e a Tereza tinha curso superior. Então, eu entrei com uma ação de justificativa para mim, para o meu filho Igor, dizendo que ele era Igor e que eu era Vitória. Então, eu, essa justificativa passou aí de 1981 até 82, que aí eu pude ter uma vida. Aí, eu trabalhava, passei a trabalhar e e aí, em 83, eu conheci o Fernando, me casei com o Fernando e, em 1984, eu tive um filho, que é o Maurício, em 84, que eu, o nome dele é Maurício, em homenagem ao meu pai. e nesse meio tempo, quando eu voltei assim, da clandestinidade, eu fui para o Comitê Brasileiro pela Anistia, então, depois o CBA acabou com a redemocratização do país, com a fundação do PT e o PDT, acabou e tal, e aí, em 1985, foi fundado o Grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, que no primeiro momento, o objetivo era pesquisar o que aconteceu com a dezena de brasileiros que haviam desaparecidos ou que estavam mortos durante a ditadura militar. Os familiares começaram a se organizar, até que eu entrei, hoje sou vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, né, trabalho na UFRJ, no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos como pesquisadora, e a luta continua, quer dizer, os familiares do Araguaia, em 1982, ajuizaram uma ação para saber o que aconteceu com os guerrilheiros. Essa ação rolou muitos anos, até que em 2003, 21 anos depois que essa ação foi ajuizada na primeira vara da Justiça Federal de São Paulo, veio a sentença da juíza, da juíza Solange Salgado, dando uma sentença favorável às famílias e dizendo ao governo que o governo abrisse os artigos secretos do Exército para saber o que aconteceu, verdadeiramente, o que aconteceu na guerrilha e também chamasse todos os militares de qualquer arma, qualquer arma, de qualquer patente, sendo oficiais, soldados, cabos e sargentos, para que falasse o que realmente aconteceu nesse episódio da guerrilha do Araguaia. o governo recorreu. Durante esse período de 1982 a 2003, foram 16 recursos, aí o governo entrou com mais um recurso, seu 17º recurso e, finalmente, em 2007, essa ação foi transitada e julgada. O que aconteceu? Como também era muito moroso, levou 21 anos, paralelamente à ação brasileira, o Renino Brasil, nós entramos com essa ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, né, a gente viu? E, somente em 2008, a Comissão Interamericana aceitou o nosso caso e, por unanimidade, por seis votos a zero de todos os participantes de todos os países que compõem a Comissão de toda a América, essa ação, ela foi encaminhada a Corte Interamericana de Direitos Humanos que, nesse ano de 2010, em maio, precisamente, dia 19 e 20 de maio, teve uma audiência em São José da Costa Rica e nós estamos esperando agora, para o início de dezembro, a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos porque nós acreditamos que só com uma ação fora, porque aqui nada fez. Então, o governo brasileiro, quando a Comissão encaminhou o processo para a Corte, então, eles resolveram fazer alguma coisa, criaram um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho Tocantins para ir à região do Araguaia fazer buscas. Só que eles foram fazer essas buscas em cima de depoimentos de camponeses, moradores da região e de colaboradores do Exército. Isso, nós já sabíamos, porque nós já fomos em busco a bilhagem, já foram inúmeras vezes à região do Araguaia. Eu fui duas em caravana, a primeira em 1980 e a segunda em 1991, que nós descobrimos no cemitério de Xambéuá, três ossadas, uma da Maria Lucepeti, que só foi reconhecida em 1996, outra do Beckson, com o João Faria, que só foi reconhecida no passado, em 2009, e uma última, que é a ossada de um homem mais velho, que ali era mais velho que meu pai, era uma ossada equivalente a um homem de 60 e poucos anos, ele não tem família, porque ele é do tempo da revolta da Chibata, então ele não deve ter nascido em 1900, sei lá, em 1800, ele era muito velho, e nunca vai reconhecer, porque quem tem que pedir o exame de DNA, fazer o exame de DNA, é a família, ele não tinha família, então, essa daí vai ter uma, se o governo não abusa o arquivo e dizer que aquela ossada é dele, isso vai ficar por isso mesmo, entendeu? e nós questionamos o grupo Tortura Nunca Mais, junto com a Comissão de Familiares e Mortos Aparecidos de São Paulo, são peticionários dessa ação na corte, e a minha luta, assim, continua, trabalhando na UFRJ em pesquisas, junto com alunas, principalmente alunas do serviço social, que se interessam muito por esse fato da história, essa história recente do Brasil, elas querem conhecer essa história, tem esse muito interesse, e o grupo Tortura Nunca Mais trabalha nesse sentido, entrando com ações e também a gente sai para as palestras, conferências, pelo Brasil afora, aqui, para estudantes de nível médio, para estudantes de curso superior, sindicatos, aonde nós somos chamados, então, isso que eu digo, a minha luta é continuar o que eles não puderam continuar, eles queriam um Brasil livre e democrático, se hoje nós vivemos numa democracia, nós devemos a esses 420 brasileiros, os quais nós conhecemos, porque deve ter muito mais dessa ditadura, e o mal que essa ditadura fez com a censura imposta nesse país, aos meios, o fechamento dos sindicatos, o fechamento da União Nacional, dos Estudantes, então, questões muito sérias aconteceram no Brasil que hoje repercute. caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou, o sol se reparte em crimes espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas.